A gente acredita no poder do STF de decisão de saber que os povos indígenas sempre tiveram seus territórios, os territórios foram invadidos, os indígenas foram expulsos, foram assassinados, e é por conta disso que a gente não está nos nossos territórios, hoje que está em processo de demarcação. Então sabemos que a tese do marco temporal é inconstitucional, até porque ela foi criada por uma bancada ruralista e anti-indígena, e que por objetivo não quer a demarcação de nossas terras indígenas. E a gente sabe que o processo de imigração, o processo de colonização no Brasil, ela foi muito cruel aos povos indígenas. Então elas não estão mais nos seus territórios sagrados, porque elas foram expulsas dos seus territórios. E hoje a gente está aqui, mais de 6 mil indígenas na maior mobilização da história do Brasil, para dizer não um marco temporal, e da importância da demarcação das terras indígenas do Brasil, da importância da demarcação da nossa terra, não só para nós, para os indígenas do povo Xoclém, mas para os povos indígenas do Brasil inteiro. Então assim, a gente está aí, dizendo não um marco temporal e demarcação já. Tchau! Obrigado.